Lateral direito do Estudiantes interessa ao Cruzeiro, isso todo mundo já sabe, mas quero trazer aqui a expectativa, no caso do mercado, no Cruzeiro de avançar na contratação do jogador e se faz sentido realmente pensar na contratação de um lateral direito, a expectativa, igual eu já falei aqui para vocês no canal, é do Cruzeiro trazer mais jogadores do futebol sul-americano e ficar de olho na janela agora que vai reabrir no próximo dia 3 de julho. Quero dar aqui um pouco mais de detalhes, mas vale lembrar, como essa janela vai abrir só no dia 3 de julho, é claro que não precisa o Cruzeiro começar a fazer ofertas oficiais a partir do dia 3 mas como ainda estamos no dia 12, ainda tem um tempo muito grande para o Cruzeiro negociar e apresentar uma proposta oficial para os estudiantes para ficar em definitivo com o jogador que então assim, tem todo esse cenário né, que o Cruzeiro tem que esperar um pouco, é até abrir a janela, mas já vai se movimentar principalmente agora né, nesses últimos 15 dias do mês para tentar alguns avanços e eu não ficaria surpreso se o Léo Godoy não fosse o único jogador, diria que do futebol argentino, principalmente do futebol sul-americano a ser procurado tá Além disso, nesse vídeo, que eu já dei aqui uma breve introdução, quero falar também sobre o Bruno Rodrigues, ele admitindo, tem algumas propostas, quero trazer aqui quais são os países interessados nele mais de 3 que eu quero trazer aqui no vídeo e também sobre o seu futuro, que ele deixou um pouco em aberto, lembrando que o Cruzeiro vai ter essa parada agora para a data FIFA e tudo mais que vai ser bem importante também para os jogadores terem um descanso, porque vinha precisando depois de uma sequência gigante né, de jogos Mas só a gente começar, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal, hoje que inclusive é meu aniversário né, tô fazendo aqui apesar com essa cara de 24, 25 anos, tenho 21 anos de idade, então resolvi nascer logo no dia 12 de junho né, então até minha mãe sempre tá aqui comentando meus vídeos também Obrigado aí demais mãe, né, a Joyce tá sempre aqui acompanhando meus vídeos, dando uma moral, então, enfim, no dia 12 aqui, ainda mais dando uma segunda-feira né, não temos opção a não ser continuar o trabalho, até porque eu tenho certeza que se fosse qualquer outro dia, eu também gravaria os vídeos, que é algo que eu sou extremamente grato né, de trabalhar com isso é, trazendo vídeos aqui para o Cruzeiro News, para o Black Card, para outros canais também que eu tenho aqui no YouTube, então valeu demais aí a cada um que gosta né, do meu conteúdo, do meu trabalho enfim, só tenho que agradecer a cada um de vocês Bom, então o Cruzeiro que tem interesse na contratação do Léo Godoy, isso não é de hoje né, essa notícia que foi divulgada na última terça-feira, se eu não estiver muito enganado mas enfim, já tem mais do que uma semana que esse nome vem sendo ventilado no Cruzeiro e é uma possibilidade sim real de contratação a questão é, vai ter que ter uma compensação financeira, vale lembrar que o Luiz Merlo né, o Luiz Carlos Merlo, eu acho que é isso, pronúncia do jornalista, perdão se eu estiver enganado mas ele trouxe essa informação que o Cruzeiro tem interesse, só que ele tem um valor de mercado realmente muito alto, até fiquei surpreso mesmo lateral ali quase com 30 anos, avaliado na casa dos 10, 15 milhões de reais, então se o Cruzeiro quiser vai ter que pagar um valor alto pelo lateral né nem atacante não, pelo lateral direito, eu não acho que chega a isso tudo não, por quê? porque ele tem na teoria mais uma temporada para defender o Estudiantes, se não vende ele agora, vai perder ele de graça daqui um ano, sete meses quando ele vai poder assinar um pré-contrado, então acredito, se fosse para dar um chute aqui seria no máximo 6 milhões e meio de reais, bem no máximo mesmo, esse valor que eu acho que já estaria justo pelo lateral que eu quero trazer também um pouco mais de números né, do jogador, e porque eu acho que faz sentido, apesar de já ter o William que tem jogado bem por essa função pelo lado dele vamos dar uma sequência aqui no nosso vídeo, então o recado também da Leon, que preparou assim ó, 25 reais para você resgatar vindo pelo meu bônus aqui ó, utilizando meu cupom Cruzeiro, e vai ter esses 25 reais para apostar como quiser porque é a partir de odds de 1.3 ou 1.30 né, e não aspo 3 reais, mas tem vários jogos que entram dentro dessa cotação deixei aqui algumas partidas, por exemplo, de amistosos né, que vai ter, igual a Argentina e Austrália esse jogo aqui que vai ser no próximo dia 15, tem também aqui ó, Polônia e Alemanha uma vitória da Alemanha pagando 1.75, entra dentro desse padrão tem aí também Alemanha e Colômbia, depois ali ó, outro amistoso no dia 20 uma vitória da Alemanha pagando 1.59, Espanha e Itália tem também os jogos do Brasil que vai ter no decorrer dessa semana e os do Cruzeiro né, no próximo dia 21 contra o Fortaleza então vai lá, o link que ainda está válido tá, para essa segunda, terça-feira aqui embaixo na descrição da Leon, que te dá esses 25 reais para você apostar como quiser para né, já começar com o valor ali mais baixo, sem precisar depositar nada e entender como funciona a casa de apostas que no caso você tem essa chance aí, resgatando esse cupom o meu link aqui embaixo na descrição e no comentário aqui também fixado bom, o Léo Godoy que nesse ano realmente vive uma fase excelente pelos estudiantes, contando só a Americana que está no mesmo grupo do Red Bull Bragantino e também no Campeonato Argentino né onde ele já tem 23 partidas, marcou 3 gols e deu 5 assistências então mostra que é um lateral que chega bem no ataque e também faz um papel bem defensivamente não é um jogador que marca mal ou algo nesse sentido até porque se você for ver, ele vive os últimos 3 anos, as últimas 3 temporadas realmente muito boa, desde quando ele chega basicamente no estudiantes porque ele é revelado num clube chamado Atlético Rafaela lá em 2015, 2016 é um time que geralmente estava ali mais na segunda divisão depois passa pelo Tajeres, onde fica 4 temporadas só que sempre ele foi reserva né, pelo Tajeres deixei aqui ó, em média 20 partidas, 25 jogos no máximo e ele chega em 2021 no estudiantes já com essa perspectiva de ser titular que foi o que aconteceu né, foram mais de 117 partidas até aqui e tem números bons de gols, 8 gols marcados e também outras, no total né, 13 participações em assistências que é um número também razoável pra bom né um lateral marcar 8 gols em 3 anos é muita coisa acho que no Cruzeiro aí, se você for pegar a média de gols por um lateral é 2 no máximo por temporada ainda mais nessa função direita que o Cruzeiro gosta de ter jogadores mais ofensivos e eu acho que sim, faz sentido apesar de já ter o Wesley ou Wesley não, é o William por aquele setor de lateral direito porque o William não é um jogador que está 100% fisicamente apesar de ser tecnicamente muito bom pode ser que, por exemplo, em algumas partidas ele vai ficar fora ou algo nesse sentido e aí sim né, faria sentido o Cruzeiro buscar uma alternativa o Gasolina não tem muitas expectativas pra ele voltar por exemplo, daqui a algumas rodadas não, pode até perder realmente a temporada inteira ainda não temos certeza e o Igor Formiga não convenceu muito até aqui deu uma assistência contra o América mas tirando aquele jogo, os outros ele entrou muito mal então acho que faz sentido buscar um jogador nessa função não seria a minha prioridade e nem acho que é tá eu vi muita gente falando nossa, mas o Cruzeiro precisando de zagueiro de ponta, de meia, de camisa 10 e vai lá pra contratar o lateral direito sendo que já temos o William é porque nós temos a informação que o Cruzeiro tem interesse nesse com certeza deve ter vários outros nomes sendo monitorado que o Cruzeiro vai fazer uma proposta nos próximos dias como vai ser do lateral direito o Léo Godoy e que ainda não sabemos né então foi o primeiro nome que temos a notícia até aqui mas tenho certeza que o Cruzeiro tá trabalhando aí nas frentes até porque o Ronaldo já deixou claro que vai se enxergar reforços nesse meio do ano e que o mercado internacional, só americano mais precisamente é o principal alvo do Cruzeiro nessa janela e você, o que que acha do jogador? acha que seria uma boa opção? e até falando sobre dinheiro pro Cruzeiro contratar tem a chance do Bruno Rodrigues infelizmente deixar o clube que é isso que eu quero falar agora com vocês bom, onde a Rádio Itatiaia trouxe essa matéria aqui né Bruno Rodrigues foca no Cruzeiro e deixa o futuro na mão dos empresários onde o atleta deu entrevista depois da partida contra o Bahia e falou um pouco sobre o seu futuro e disse o seguinte eu vou deixar com os empresários e com o Cruzeiro para eles decidirem a minha vida não posso falar nada tudo é com o Cruzeiro e também com meus empresários que é uma coisa que é verdade, mas é mentira ao mesmo tempo né é verdade que o Cruzeiro tem os seus direitos econômicos o Tom Bense, esses outros times do futebol russo, japonês e seus empresários que são um papel importante mas o combo também junto com o Bruno Rodrigues né ele pode também dar um veto, falar não prefiro ir pra tal lugar, prefiro ficar aqui não é também só parte do Cruzeiro ou seus representantes apesar de ser um conjunto da obra no todo né são as três partes importantes nesse assunto que, nossa, esse caso do Cruzeiro com o Bruno Rodrigues é algo extremamente complicado porque parece que o Cruzeiro já tinha a opção no contrato de pagar um valor e comprar ele em definitivo ok, só que aí depois surgem informações que o Cruzeiro, beleza, comprou 4 milhões de reais 20 parcelas de 200 mil para ter 33% dos seus direitos econômicos e não tem certeza se, por exemplo, já por exemplo, apareceu uma proposta vamos supor né se o Cruzeiro poderia comprá-lo por 7 milhões e ficar com 70% e decidir o futuro dele ok, tudo bem e aí vai lá aparece uma proposta de 20 milhões é o Cruzeiro que escolhe né pô, podemos pagar 7 aqui e vender ele 20 agora ou se não pagar 7 e ficar com o atleta até o final do ano eu pensava que era isso que ia acontecer mas como essa história foi desenrolando nos últimos dias eu acho que o Cruzeiro não tem garantia nenhuma nem desse valor fixo para comprar um percentual ainda maior ou muito menos para já ter um acordo pré-estabelecido para a compra dos seus direitos econômicos porque uma hora surge uma notícia de outro canto que é isso, depois surge outra aí depois surge outra então tipo assim, não tem garantia nenhuma de como que é a situação do Bruno Rodrigues assim que tiver mais atualizações eu trago aqui para vocês mas se for para ele sair eu diria que até a torcida não precisaria ficar tão preocupada do Cruzeiro não ganhar nada né porque é claro que seria uma perda técnica muito grande o Bruno Rodrigues vive uma fase absurda muito boa pelo Cruzeiro apesar de alguns lances errar e tudo mais mas eu acho extremamente normal até porque ele é o atacante é o que mais cria nesse time então é normal isso acontecer quando tem crítica tem que fazer mas é o melhor jogador do Cruzeiro então tem sido extremamente importante e pelo menos se ele for vendido eu acho que o Cruzeiro vai pegar um percentual nós temos 33% dos direitos econômicos que vendidos também tratam bem se eu não me engano ele e seu próprio representante então vamos esperar times do futebol japonês russo e até foi especulado em Portugal mas os principais interessados hoje mesmo é da Rússia e do Japão seria então aí esses três países mas eu diria que o futebol japonês aí promete uma proposta forte nessa metade do ano que é quando reabra a janela também por lá né temporada europeia terminando principalmente do futebol russo que vai vir com força para vários jogadores do futebol brasileiro e o Bruno Rodrigues pode sim ser um desses nesse ano 24 jogos 8 gols e 5 assistências bom jogo contra o Bahia né ele poderia ter até dado mais uma assistência para aquele gol do Henrique Dourado que nossa o Henrique Dourado perdeu aquele gol um estava impedido né tudo bem só que aí ele erra aquele gol lá em cima do goleiro cara que ele cabeceia pro chão daquele jeito em cima do gol cara tá pensando que é o Ronaldo Fenômeno no auge lá cabeceando na pequena área e pingando antes de entrar mas cara do céu como perde chance do time do Cruzeiro que até queria ter falado um pós-jogo né só que o YouTube não entrega eu até queria trazer aqui no final de semana mas se eu gravar vídeo 10 horas na noite de pós-jogo esse vídeo ia dar 400 visualizações então acaba não compensando mas eu fiquei bem chateado era um resultado que o Cruzeiro poderia tranquilamente né ter vencido mas enfim quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre esses dois temas já falei demais sobre o Bruno Rodrigues e também o Léo Godoy o que você pensa a respeito desses dois assuntos aqui no Chile que eu tô passando o tempo agora tá um frio danado então até desculpa se eu tiver um pouco mais travadão nesse vídeo tá incrível um grau agora acordei eu não tava nem acreditando que era isso agora sim eu entendi o que é realmente o frio né e tudo mais então se eu tiver um pouco mais travado aqui nesses próximos dias é por conta desse frio que eu tô me acostumando aqui ainda 5 graus 8, 9 até que vai né mas aí 1 nossa 2, 0 é realmente complicado a tendência é piorar então valeu demais aí também terminar de gravar uns outros vídeos aqui né presente de aniversário aí pra vocês eu que vou trazer alguns outros conteúdos aqui nessa segunda-feira e na terça também bem interessantes fica aí por dentro do canal e o link da Leon pra você resgatar esses 25 reais e começar a postar vai estar também aqui na descrição valeu galera e aí Obrigado.